Oi gente, tudo bem? Bom, hoje já estou aqui chegando no Maracanã E hoje é Flamengo e Atlético Mineiro O segundo jogo da Copa do Brasil Nas oitavas de final Pra você ficar aí na Copa do Brasil Mas enfim, gente Opa, vamos? Valeu, obrigada Valeu, tamo junto É isso, tamo junto Bom, gente, voltando Se eu quiser hoje, nós vamos se classificar Vamos se classificar aí na Copa do Brasil Se eu quiser Ai, pera aí, gente Acabou o amor Isso aqui vai virar o inferno Acabou o amor Isso aqui vai virar o inferno Oh, vamos virar mesmo Vamos virar mesmo Hoje, infelizmente, eu não vou de norte Porque escutou Não consegui comprar Então eu vou de leste hoje E hoje também não consegui vir com meu pai Então minha mãe tá aqui, ó Aqui rapidinho, minha mãe aqui Hoje eu tô vendo com a minha mãe Mas é isso, gente Hoje vai dar tudo certo Se eu quiser, vamos se classificar Vai dar bom, vai dar bom Mas antes, gente Não quero deixar o seu like aí no vídeo Porque é muito importante Se inscrevam no canal Se não for inscrito São uns 200 mil inscritos Aproveite e já se inscreve aí E deixa o like, gente Porque é muito importante Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Para ficar ligado Em todos os vídeos aqui no canal Então já se inscreve Ativa o sininho Para não perder nada E deixa o like Porque é muito importante Então agora sim Vamos lá Tá muito cheio Também, né Esgotaram os ingressos Então Esgotaram Também esgotaram os ingressos Então ficou muito cheio Aqui do lado de fora Já vai ficar cheio lá do lado de dentro Então tá lotado Tá muito, muito cheio É muito cheio Mas é isso, gente Meu gol Vamos lá Acabou o amor Isso aqui vai virar o inferno Acabou o amor Isso aqui vai virar o inferno Vamos, mãe Vamos Isso aqui vai virar o inferno É isso, gente Estou na roupa agora E é isso Memo 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 Você quer levar pra cá? Pra cá Memo Na verdade a lenda é igual, porque acima deles também é igual Eu não tenho nenhum de homens, tem nenhum de homens Era grande seria o que eu valho, porque eu não tenho nenhum de homens Eu não tenho nenhum de homens, eu não tenho nenhum de homens E agora o seu povo, perde o mundo de novo Na retalha da terra é menor, na cima dele já me achou Na retalha da terra é menor, na cima dele já me achou Na retalha da terra é menor, na cima dele já me achou Na retalha da terra é menor, na cima dele já me achou Eu, ó Jesus, eu, peria, todos os contos com vontade Nos fazemos o mundo do Rio, do Rio, do Rio, do Rio E agora o seu povo, perde o mundo da terra é menor, na cima dele já me achou A vermelha da terra é menor, eu faço de você Quero cantar ao mundo inteiro, arrepiando ser um poder Nós somos muito melhor, acima de tudo o poder Nós somos muito melhor, acima de tudo o poder Oh, eu posso sentir você Quero cantar ao mundo inteiro, arrepiando ser um poder E aí E aí Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha marota show, vamos Flamengo Minha chapação, vamos com o chão Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha marota show, vamos Flamengo Minha chapação, vamos Flamengo Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha marota show, vamos Flamengo Minha chapação, vamos Flamengo Minha chapação, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo Minha chapação, 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 vamos Flamengo Eu sou, é bom, é bom Qual é o que eu sou, é bom, é bom Eu sou, é bom eurem Qual é o que eu sou, é pra maquiagem É pra maquiagem, é minha paixão, é religião Uma certeza de felicidade no meu coração É uma cita de louco E sempre podemos chamar Uma certeza de felicidade no meu coração É uma cita de louco 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 Amém contigo, o meu ano saciador, o meu ano saciador Amém contigo, o meu ano saciador, o meu ano saciador Amém contigo, o meu ano saciador, o meu ano saciador Amém contigo, o meu ano saciador, o meu ano saciador Go! 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 Vamos! Por Filipe! Por Filipe! Vamos! Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Uhuhuhu Let's go! Vai cibo, vai cibo! Aplausos Manaologists Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL